Todo cristão sincero precisa aprender a ter discernimento espiritual sobre esses comportamentos em cultos, e é somente através da leitura da Bíblia que se pode ter esse conhecimento e viver na vontade de Deus. Existem pregações do Espírito, da carne e de demônios, e também profecias do Espírito, da carne e dos demônios. Por isso temos que discernir a atuação da carne, do Espírito e dos demônios, nos outros e em nós mesmos. O Espírito Santo ensina o Espírito do homem a agir com sabedoria, a alma do homem a agir com inteligência e o corpo do homem a se comportar decentemente. E isso acontece quando o homem está cheio da presença de Deus em sua vida. Caso contrário, é um outro ser que o domina, com um único objetivo, afastar as pessoas do verdadeiro ensino da palavra de Deus. Agenor Duque, antes de fundar a sua própria denominação, começou na Igreja Universal do Reino de Deus, do bilionário bispo Edir Macedo, o dono da Rede Record. Eu fui trabalhar na Rede Record, de televisão, comecei com motorista e saí com operador de carro link. Após brigas internas, decidiu sair da Poderosa Universal e migrou para a Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo fazendeiro Valdemiro. E aí o apóstolo Valdemiro Santiago, que nem era apóstolo, era bispo na época, ele entrou na minha alma com aquelas palavras, o bispo Valdemiro Santiago. Ele foi a ferramenta de Deus para a minha vida para isso. Não, eu levei ele para, na época eu fui o canal de Deus na vida dele para ele entrar no canal 21. Como eu falei para vocês, Deus me deu um chamado pentecostal. E a Igreja do Apóstolo não é uma igreja pentecostal. Mas também devido a desentendimento interno, decidiu sair para fundar seu próprio ministério, que é a Igreja Plenitude do Trono de Deus, fundada no ano de 2006. E hoje conta com mais de 20 templos espalhados pelo Brasil. A Genor Duque tem como inspiração o pastor israelense Ben Rin, aquele da manifestação do cair de Deus, e que prega a teologia da maldição. Há inúmeras polêmicas relacionadas à carreira do Agenor Duque. Como nosso tempo não dá para mostrá-las todas, vamos relembrar apenas as maiores polêmicas que mancharam sua carreira. Esse discípulo do Edi Macedo e Valdemiro, dos quais se tornou inimigo em concorrência, está conseguindo superar seus mestres, e para muitos, ele está se tornando um dos piores falsos profetas do Brasil. Por isso que a Bíblia diz que muitos apostatarão da fé, por darem ouvido a ensinos de demônios, a espíritos enganadores. Agenor Duque, o autoproclamado apóstolo da Igreja Plenitude do Trono de Deus. E é assim, vestido de pano de saco em sinal de humildade, que Agenor Duque conquistou seu espaço entre os evangélicos, atraindo milhões de fiéis em seus cultos. Tu fala o nome dele, né, que é o Agenor Duque. Aí o sujeito diz assim, eu coloquei o Valdemiro na televisão. É. Só que ele caiu em contradição, né. E como é que você conheceu ele? Aí eu estava, eu estava em casa, não queria saber mais de igreja, de pastor, tinha saído do ministério. Aí minha mãe estava vendo ele. Se fosse você que me colocou, como é que sua mãe estava me vendo? Você está endemoniado. Você está perturbado. E aí o apóstolo Faldemiro Santiago, que nem era apóstolo, era bispo na época. Ele falou, não adianta, rapaz. Você foi enganado lá. Não, eu levei ele pra, na época eu fui o canal de Deus na vida dele pra ele entrar no canal 21. E, mas deu um up grande na igreja. Tanto que ele estava há oito anos, um salão pra mil pessoas. Depois que entrou nesse canal, ele triplicou, que ali as coisas começaram a acontecer. Foi demais. E eu lembro desse sujeito aqui. Ele era auxiliar. O máximo que ele foi, foi auxiliar aqui na igreja. Aqui é o Egenotuque. O senhor pediu que eu fosse abrir um campo lá em Paraisópolis. O senhor não me deu um real, eu comprei as cadeiras, comprei o púlpito, comprei tudo. O senhor ia na inauguração, indo pra lá, o Renato é testemunha disso, e o Bispo Anderley. Indo pra inauguração, o senhor parou, porque o senhor é São Paulino, o senhor foi pro jogo de São Paulo. O senhor deixou na inauguração. O senhor fala assim, ele foi auxiliar. Cara, eu fui ungido a pastor com 18 anos. Quando eu estava contigo, eu tinha 24 anos. Eu já tinha sido ungido a pastor. Mas embora só tenha ficado sete meses, fica mal pros seus membros. Porque eles sabem, quem abriu aqui, o trabalho da Zona Sul, foi o pastor Egenotuque. Ao máximo que ele chegou, que foi auxiliar, você tá perturbado, né? Você tá doido? Você tá me desafiando? Rapaz, que coisa, hein? Você me colocou aonde? Nesse podcast, eu conto que eu passei o ministério e ouvi coisas de que eu me escandalizo e me envergonho. O crescimento da Mundial se deu dele falar mal da Igreja Universal. A priori, a princípio, foi falando mal que as pessoas foram arrancadas e muitos se decepcionaram. E depois viram as coisas erradas e voltaram até manifestando pra lá. E aonde ele mais cresceu, ele falou, ali eu vou rachar. Que foi Sorocaba e Recife. Eu me lembro que na obra, a gente tava num salãozinho pequeno. A localização nem era boa. Lá em Sorocaba, no começo dessa obra. Começo assim, uns 4, 5 anos ou mais. Ou seja, a situação que eu me encontrava, eu jamais podia sonhar em ter um prédio desse tamanho aqui, dessa magnitude. E aí tinha 4 igrejas em São Paulo. Apenas 4. O Braz, a Lapa era o Sebastião. O Edson Carnaval ficava lá em Osasco. E Sorocaba, onde ele começou, porque a tua igreja nasceu de um racha. Esse profeta deve ter uns... uns 45 anos de idade. E eu tenho 43 anos de ministério. É um que cospe nas pessoas. E na fala que esse senhor fala, ele diz que eu fico me estribuchando, me rebatendo, e cuspindo. Me mostra alguém que eu cuspi, por favor. Apresenta-me alguém. Em um culto de janeiro do ano de 2016, realizado na sede da Igreja Plenitude, no trono de Deus, Agenor Duque aparece realizando uma tal libertação em uma fiel. E para concretizar essa tal libertação, o apóstolo parte para um ritual bizarro. Ele cospe na boca da jovem. Isso mesmo, cospe. E percebemos que não pode cuspir de volta, A fiel tem mesmo que engolir para que seja beneficiada por Jesus. Parece nojento aos nossos olhos, mas seria essa cena bem vista aos olhos de Deus? Ou até Deus está com medo dessas coisas estranhas que vêm surgindo em igrejas? E por que você não ficou na Mundial? Porque o Valdemiro não é petecostal. E eu tenho um chamado petecostal. Primeiro que não sabe o que é petecostal. Tem muita gente que acha que petecostal é ficar rodando na igreja, rolando no chão, cuspindo nas pessoas, se atirando dentro de piscina, com água. Essa palhaçada toda aí. Essa baboseira. Eu só quero te falar três coisas, senhor Valdemiro Santiago. A primeira. Não tem moral para ensinar a pessoa que não tem respeito. Com família não se mexe. Então, enquanto você falou do Agenor, da Ingue, da piscina, de ficar rodando, pulando, isso aí eu vou deixar. Porque o senhor atribuiu isso aos demônios, que eu estou endemoniado, encapetado. Tomara Deus que o senhor tenha certo. Que estribuixando, como o senhor falou. O senhor está falando com a nação, que a sua grande maioria é petecostal, a maior nação, ou melhor, a maior igreja do nosso país é a Assembleia de Deus. E é ali que eu nasci. E é uma igreja petecostal. E o senhor zombando, as pessoas que pulam, que rodam, que sapateiam. Então eu não vou perder tempo com isso. O senhor guarda ódio, o senhor guarda rancor do homem que um dia lhe ungiu a bispo. Que foi o bispo Edir Macedo. Independente de qualquer coisa, ele foi o homem que lhe ungiu. Eu oro para que o senhor abençoe o bispo Edir Macedo, seus discípulos, seus bispos, a Igreja Universal do Reino de Deus. E a unção que você respeita, você atrai. E o senhor falou uma palavra. E o senhor disse uma palavra. Aquele lugar que você estava não é a igreja, é a maçonaria. O senhor falou essa palavra, e quem lhe ouvia na rádio sabe disso. E por muitas vezes você falava isso. como o senhor falava que o bispo estava podre, que o bispo estava doente. Como o senhor falava da fazenda até que um dia, e tanto o senhor cutucar, mandava sobrevoar a sua fazenda. O motivo da investigação era a compra de uma mega fazenda em Santo Antônio de Leverger, no Brasil, com milhares de cabeças de gado, denunciada na oportunidade por uma reportagem da TV Record. As imagens mostravam uma terra a perder de vista. gato, pistas de voo, e uma mansão com piscina, a fazenda. No coração do Pantanal, foi paga pelos fiéis da INPD, a Igreja Mundial do Poder de Dê. Você sabe o que decepciona o Valdemiro? É a ingratidão, rapaz. A maneira com que você fala do bispo. lembra quando você chegou da África e a gente foi almoçar numa churrascaria e conversa, vai, conversa, vem, não sei se você se lembra disso, mas você me falou assim, olha disso, você sabe que todo ser humano ele tem uma dose de orgulho. Não há ninguém que não tenha orgulho. A diferença é que uns tem mais e outros tem menos. Lembra disso, ô Valdemiro? E aí você me disse assim, eu sou dos que tem mais. Quando você falou aquilo, eu falei, poxa, ele está sendo modesto. É modesto. Mas hoje, diante de tudo isso, do que a gente acabou de ouvir você falando do bispo, a gente vê que você falou a verdade. Mas de fato e verdade, eu vou falar algo que todo mundo sabe. E a mesma palavra que eu falei para uma sala com 100 pastores e bispos naquele dia, eu vou falar aqui é o publicamente. O senhor tem meu telefone. O senhor podia ter me ligado. Quando o senhor tomou a facada, eu subi no púlpito. A primeira coisa que eu fiz foi orar pela sua vida. A Bíblia fala das credenciais de um bispo e naquele dia, naquela sala, a mesma palavra que eu li de cois salteado e o ósseo vai citar na Bíblia, eu falei, o senhor se levantou e você e o bispo, Luciano Fagundes, saíram na mão. E eu nunca vi, eu aceitei Jesus com nove anos de idade. E tem muito pastor teu, muito bispo teu, que estava naquela reunião. Um líder de um ministério, saí na mão com outro pastor. Como diz o mundo, um porrada no outro. Eu me levantei e gritei e que Deus me puna de morte e desgraçado. Você gosta de amaldiçoar o povo, não gosta? Amaldiçoa aí se estiver mentindo. E quando alguém começa a falar besteira, eu às vezes eu fico meio irritado e mando a maldição e no outro dia eu já vejo o resultado na vida do sujeito. Não, eu tenho que me controlar. Se eu estiver mentindo que essas maldições que você joga no povo, pegue em mim. Se eu disser que você morre hoje, você morre hoje. Mas eu não vou dizer. Eu vou te abençoar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E exatamente como o seu mestre Ben-Hin faz, ele faz também. Amaldiçoa quem se levanta contra ele. Eu tenho blasfemado no dia de Deus. Eu não sou um cheirador de cocaína. Eu não sou um alcoólatra. Eu sou um homem de Deus. Você disse que verá minha queda. Se eu sou um falso profeta, você saberá. Ou Deus me recolhe. Ou a ira do Senhor virá sobre ti. Diz o Senhor. Você está amaldiçoado agora. Meu Deus. Eu levantei no meio dos pastores e falei, como que você pode ser um bispo, rapaz? Cadê as credenciais de um bispo? Um bispo é apto na palavra. Apto a ensinar. Um bispo é hospitaleiro. Um bispo tem domínio próprio. Como é que você pode ser um bispo? Um cara desequilibrado. Você é um doido, rapaz. E o Senhor ainda falou, bota uma garruxa aí. Vê se eu não atirei um por um. Qualquer um que o diabo possa usar para me atrapalhar, eu falo. Pode ser a maior autoridade do mundo. Se eu ver que é o diabo que está usando, eu falo, para trás de mim, Satanás. Se quem estava na sala não viu o senhor e o bispo Luciano Fagundes. Um líder. Ainda falei para o senhor. O senhor podia ter mandado segurança. Vai ter tanta gente invocada comigo. O que eu posso fazer? Eu não vou mudar minha pregação por causa daqueles que me ameaçam, que me perseguem. Sua história, suas mentiras, não são exemplo. Então, quem não tem autoridade para ensinar, é porque não tem exemplo. Quando é a tua maior raiva, Valdemiro, é porque todo mundo que sai daí, tu fala, tu me roubou, ele caiu com fulano, adulto. Me diz a obreira que eu comi da tua igreja. Desculpa da palavra. Me diz a obreira que eu peguei da tua igreja. Me diz a mulher que eu adulteriei dentro da tua igreja. Me diz um centavo que eu tirei da tua igreja. Me diz um escândalo que eu tirei no teu ministério. Me diz uma lata de cerveja que tu viu eu tomando. Me mostra um maço de cigarro que tu viu eu fumando. Me traz uma pessoa que diga, ele pegou, diga, ele me roubou. Me traz uma. Então, todo mundo que sai daí, tu fala que é bandido e que é ladrão. A tua raiva é que eu fui o único homem que sai daí e fiquei sete meses contigo e cheguei e ninguém chegou. Hoje o senhor é motivo de vergonha para muita gente do evangelho. Muita gente tem raiva de evangelho por causa da sua atitude. Mas aqui não tem adultério nessa igreja. Aqui não tem pastor que estuprou pessoas. Dentro de uma igreja assistindo um culto, você imagina que um pastor que ali está no púlpito pode fazer mal a uma criança? Ou pior, um pastor abusaria de uma criança e por quê? A resposta encontramos nos costumes vividos por pastores dessa igreja de Valdemiro. E em um áudio, um ex-pastor da instituição relata a seguinte afirmação. Se precisar matar, matar. Se precisar roubar, roubar. Se é que trair a mulher, tem que trair. É isso aí que tem que fazer isso. Se o bicho que a mulher tem que dar, é uma orgia do inferno. Percebemos que esse comportamento de praticar orgias sexuais entre os próprios pastores da Igreja Mundial e suas esposas pode ser uma porta de entrada para a pedocrinia. São inúmeras as acusações de pastores pedócrinos e adúlteros nessa igreja de Valdemiro. Em setembro de 2014, em Juquiá, interior de São Paulo, uma menor de idade foi estuprada pelo pastor da Igreja Mundial. O exame de corpo de delito comprovou o estupro. Por causa desse acontecimento, a menina e a família precisaram deixar sua casa e ir morar em outro lugar. E também parou de estudar. Abalada emocionalmente, a menina de 11 anos de idade diz Com esse acontecimento, o pastor misteriosamente desapareceu. Descobriu-se que ele foi tirado pela própria Igreja Mundial e mandado para outro estado. Razão esta que ele não foi preso. A mãe revoltada faz o desabafo. Ela sozinha diz que ela começa a lembrar do que aconteceu. Ela falou que passa como um filme na cabeça dela. Ela fala, Mãe, eu não consigo esquecer. A Bíblia diz, Ai daqueles que vem o escândalo. Porque se eu abrir a minha boca. Porque se eu abrir a minha boca. Então, apóstolo Egenor, eu, na minha insignificância, eu estou passando aqui hoje para lhe pedir perdão pelas palavras ofensivas ou defensivas. Ofensivas se eu tivesse começado a contenda. mas são defensivas porque eu só falei depois de ter sido citado. Então, eu estou passando para lhe pedir perdão aqui ao vivo, no ar. E o lado bom, se é que podemos chamar de lado bom, é o ibope que nós dois proporcionamos de chegar aqui e lhe pedir desculpas, pedir perdão pelas palavras que ofenderam o seu coração. Eu, em toda a minha vida, eu aceitei Jesus com nove anos de idade. E eu tenho 45 anos, eu nunca me levantei contra uma autoridade de Deus. E achei muito nobre e bonito da parte do apóstolo. Mas ele foi humilde e em rede nacional agora pediu perdão a mim. Então, eu quero aqui, diante de todo o meu coração, dizer que eu o amo e que não há necessidade de apóstolo de pedir perdão. Porque eu nunca faltei em respeito ao Senhor e nunca faltei com respeito a liderança alguma. Nunca. Eu não tenho um santo para tocar em alguém que Deus ungiu. Simplesmente defendi a minha fé. Eu lhe amo em Cristo Jesus e que Deus abençoe muito o Senhor. Parabéns e beijo ao bispo apóstolo Ademir Santiago. Deus te abençoe. O verdadeiro Evangelho do Senhor não é fonte de renda. A verdadeira Igreja de Jesus Cristo é o povo, ou seja, a pessoa de coração quebrantado e contrito que crê na morte e ressurreição de Jesus e que também observa os seus ensinamentos, procurando viver em amor, imitando Jesus na bondade e misericórdia, seguindo seus passos como um bom discípulo. Jesus certa vez ensinou sobre um novo mandamento que é Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. As pessoas que participam fielmente de alguma empresa religiosa dessas que hoje são denominadas Igreja deveriam começar hoje mesmo a fazer a vontade de Deus verdadeiramente que é doar os seus dízimos ou ofertas para uma instituição de caridade ou ajudar uma pessoa necessitada mais próxima porque agindo dessa forma é que estará ajudando a verdadeira obra de Deus e Jesus Cristo recompensará. Música 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 A CIDADE NO BRASIL